Vem pra trás, vem pra trás Tá solo, tá solo Tô com você Thiago 100 Relaxa, relaxa Só pega sua kill, ninguém morre Vem pra safe, vem pra safe o damage Volta o damage Relaxa, relaxa, só segura foco Relaxa, se heal, se heal Eu vou expandir Eu vou expandir É eles, é eles, é eles Só segura-se, sila, sila Vem pra trás Thiago, vem pra trás Tô segurando Vem pra mim, nós vamos matar o duo Vem cá, vem cá, vem cá damage Vem cá damage Conei, 100 1 de vida Nice Cuidado, vai vim third, vai vim third Ninguém morre Mano, tem 4 miranhas, vamo pegar a miranha